O que é a energia vital? Que são as ligações e conexões dessa energia. Os olhos representam a nossa e a consciência das partículas, dos átomos, das células e dos organismos, mesmo até do cosmos. Os círculos brancos representam essa energia vital que flui em ciclos continuamente. O muro com passagens representa a separação dos dois mundos, o físico e o energético. O muro com passagens, o físico e o energético. O muro com passagens, o físico e o energético. O muro com passagens, o físico e o energético.